A importância da formação Bom, agora a gente vai falar sobre a importância da formação Atenção para a palavra formação da personalidade E não exatamente tratamento dela ainda, ok? Como que a personalidade é formada E qual é o papel do ideal psicológico nesse contexto? Quando você vai convivendo com indianos Você vai vendo eles falando assim Comporte-se que nem Rama Comporte-se que nem Udistira Comporte-se que nem Krishna Comporte-se que nem Arjuna Não comporte-se que nem Duriodo Ok? Então A ideia da psicologia védica como um todo É Para onde vai o seu prana Essa frase é muito importante Para onde vai o seu prana A sua atenção vai Para onde a sua atenção vai Os seus sentidos vão Para onde os seus sentidos vão Os seus sanskaras são impressos na sua mente E onde os sanskaras são impressos na mente Se elas são impressos muito repetidamente Vásanas são criadas E nesse processo De você ficar olhando para o Ganesha na sua frente Todo dia Desde que você nasceu E indo no templo Existe um grande risco Daquilo contaminar a sua mente com determinados arquétipos E esses arquétipos E esses arquétipos Eles serem a base Da linha Aonde você vai escrevendo aquele caderno Então Se você Nasce E você fica vendo Teletubbies Teletubbies O que vai acontecer com a tua mente Flintstone e etc Ela vai ter um background Ela vai ter uma pauta No sentido da onde é a linha no papel Que vai meio que Induzir Essa palavra é boa Induzir você a pensar De determinada forma Porque ela é O pano de fundo Onde a tua mente está atuando Sem você meio que enxergar Aquele pano de fundo Sem você meio que dar importância Para aquele pano de fundo Isso a gente ainda não está falando Nem durante a gestação A gente está falando na infância Na primeira infância Que é um tema um pouco mais Fácil para a gente Então Do ponto de vista psicoterapêutico Você saber quem você reverencia Na tua infância Ajuda você A descobrir Qual vai ser o seu modelo De comportamento social Quando você é mais velho Sem você lembrar disso Você vai ser aculturado Você vai ser aculturado Num determinado tipo de comportamento Aonde aqueles valores Vão ser aprendidos Que nem você assistindo filme Na Disney E no cinema Então tudo o que você Assiste de comportamento Dos seus pais E da sua mãe E da sua família Tudo o que você Assiste na televisão E etc Está gerando Uns cinco anos Da tua vida Que você ainda não está Com o teu discernimento Muito estabelecido Impressões de pauta No papel Aonde depois Você nem vai saber Que aquilo é uma pauta Do papel Você simplesmente Vai assumir Que o papel E a pauta São uma coisa só Você não vai conseguir Enxergar ele Como duas coisas diferentes Então do ponto de vista Psicoterapêutico Os puranas E etc Eles ajudam você A criar Impressões mentais Aí vamos passar Para a gestação Desde antes Da pessoa nascer Escutar Beethoven Na barriga da mãe Para que a mente Da pessoa Comece a ser formada De uma determinada forma Porque Lá vai É o tiro do canhão Tchhh Bum Dentro da psicologia Védica A formação Da personalidade Ela é muito mais Lamarckiana Do que Darwinista Ou seja Se a Girafa Fica esticando o pescoço Para pegar A Digamos assim A folha do alto Isso vai fazer Com que na próxima vida Ela nasça Com um pescoço maior Então tudo que você Cultiva Karmicamente Aquilo da linha Impacta você Ou nessa vida Ou em próximas Mas aquilo Não fica apagado A formação A formação da personalidade Na cultura Védica Ela é Gigantemente Impactada Pelos Pelas impressões Pelos sanskaras Que você tem De outras vidas Ok Mas mesmo se a gente Não entrar no tema De outras vidas Você ficar assistindo Disney Quando Você é criança Pequena sereia Etc E tal Vai gerar em você Um tipo de Background Psicológico Que depois você vai ter Muita dificuldade Para primeiro perceber Que aquilo não é você Depois uma outra Grande dificuldade Para começar a Se desvencirá Daqueles Daquela Programação Básica Por exemplo Recentemente A gente comprou um computador E Não era Mac Era o Samsung E aquilo dali Vinha com um sistema De Como é que é o nome disso? Aplicativos Da Samsung Que você Digamos assim Não consegue facilmente Desinstalar E o computador Funcionar da mesma forma O computador É meio que Montado Em cima Daqueles Aplicativos E por mais Que você possa Conseguir Desinstalar Eles E instalar Outros Não é um negócio Que você faz Sem um conhecimento Específico Você meio que Fica preso Dentro Daquele cenário Você fica Meio que Preso Dentro Daquela Orquestração Para além Disso Num momento Da concepção E no momento Da gestação O que a mãe Pensa Não só a mãe Mas o pai também Durante o processo De gestação Ela é Assim Ridiculamente Impactante Do que Você vai ser Do ponto De Mahabharata Na hora Que vai nascer O Dhritarashta O Pando E o Vidura Isso é simbolizado Pela Pela Pelo momento Onde Três Mulheres Se colocam Na frente Do Viaça E aí Como que ele Engravidou Elas Ou Mãos Se isso Teve Relação Sexual Ou não Para a gente Aqui Pouco Importa Psicologicamente Para a gente Importa A lição De que Ao Num momento Em que A mente Dá Amba Ampica E Ambarica Num momento Em que a mente É da Ambica Se encontrou Com Viaça E ficou Com muito Medo E ficou Com muito Digamos assim Não vontade De olhar Para aquilo O impacto Que teve Na gestação Dela Fez Independente De se O Ritaras Era cego De fato Ou não Fez Ele Ter Uma Mente Cega Para enxergar Aquilo Que era Necessário No momento Em que A Ambarica Olhou Para o Viaça E ficou Completamente Sem vontade De agir Com aquilo Ou com Uma certa Fraqueza Em relação Aquele Tipo De Comportamento Essa Anemia Que ela Teve Impregnou Independente Se o Pando Era Anêmico Ou não Impregnou A mente Daquela Criança De forma Em que Essa Criança Ela Teve Um Comportamento Anêmico Do ponto De vista Psicoterapêutico Ao longo Da vida Dela E O Vidura O nome Da Serva Que é Mãe Do Vidura Não sei De cabeça Mas Ela No geral Aparece Como A Serva Etc Então E ela Olhou Para o Viaça Com estrela Reverência E Honra O Filho Que Nasceu Dali Foi Um Filho Altamente Reverente E Honroso E Inteligente Que é o Vidura Que representa lá No psicologia Do Bhagavad Gita Que a gente está estudando O Budi O discernimento Etc Então Tudo Que a gente Faz Desde Antes Da gente Nascer Na Barriga Da Nossa Mãe Já Impacta Como Que a Nossa Mente Vai Ser Orquestrada Aí você Fala Assim Mas Assim Eu Não estou Escolhendo Onde Nossa Mente Está Nascendo Aí Vamos Para Outro Lado Da Ponta A Resposta Da Cultura Védica É Infelizmente Tá No momento Que você Está Preparando O teu processo De morrer Desse corpo E preparando O seu processo De nascer Em outro corpo Seja através De meditação Seja através De mantra Seja através De Yaga Seja através De Roma Seja através Do que for Você está De alguma Forma Filtrando Direcionando O teu karma Para em que Barriga Que ele vai Nascer Em qual Momento Então A ideia Da cultura Védica É que você Nunca cai De paraquedas Ao Deus Do acaso Uma barriga Ali E você Não tem Nada a ver Com a história Ah você É um coitado Do teu processo Carmo Não foi você Que plantou Ele Lá no Mahabhar No final Da história O Dritarasta Vira e pergunta Para o Cristina E fala O que Que eu fiz Para merecer Numa vida Viver Uma vida Com tanta Com tanto Sofrimento Antes dele Ir para a floresta E tal A Cristina fala Ele não fala Assim Olha Carmo é um negócio Meio bagunçado Há 50 vidas Atrás 50 pode ser Um número Certo Ou um número Do tipo Cara Muito tempo Atrás Você foi um caçador E você E você De alguma forma Destruiu O ninho Dos pais Lá E aquilo Deixou Todos os filhos Sem nutrição E etc E isso fez Com que Você de alguma Forma Fosse Karmicamente Amaldiçoado Porque não era Para você ter Feito isso Você fez isso Só de onda Rindo da cara Do passarinho Lá E nessa vida Você experimentou Mais ou menos O que aquele Passarinho Experimentou Também em termos De vivência Ou seja O processo De reencarnação A cada Respirada Que a gente Está fazendo Ele está Contaminando A nossa próxima Reencarnação Mas O yoga Estuda muito Os últimos Processos Sabe aquela História assim Se arrependeu Antes de morrer E foi para o paraíso Muito do que Conta No teu processo De desencarne Acontece No último dia Últimas horas Último minuto Último segundo Antes de você Desencarnar Então O yoga Ele fala para você Assim Aprenda a estudar O processo do sono Porque o sono É um ligeiro processo De morte Quanto mais você Aprende a se tornar Mestre no processo Do sono Mais quando você Tiver a ir Para o grande sono Você vai poder Ir para um grande sono De uma forma Mais ordenada Aí tem a ver Com sair pelo topo Da cabeça Em vez de sair pelo olho Pela narina Pela boca Pelo ânus Pelo que seja Então o processo De reencarnar Ele também É uma ciência Como que você Vai reencarnar Também tem A ver com Como que você Vai desencarnar Nessa vida E aí a palavra Morrer Não tem muito contexto Mas Voltando ao tema Inicial O processo De formação Da personalidade Humana Ele é inserido Dentro de uma Sociedade E não dentro De um indivíduo Pegando um pouco Daquela tabela Que a gente vai Falar agora Se você olhar Aquela tabela Você fala Cara Estou mal na fita Porque a maior parte Desses fatores Não sou eu Que governo A minha personalidade É meio que Algo dado E eu só me ferrei Nasci assim Pronto Então O processo De formação Da personalidade Do indivíduo Na cultura védica É uma responsabilidade Da sociedade A sociedade Ela é Responsável Por Ajudar você A Ter o máximo De sato Aí tem a ver Com sato avajai Que a gente vai citar Na sessão de hoje Também Para que aquela família Do processo kármico Que está vindo Aquilo começar A tocar o mantra Aí o processo kármico Está vindo Mas ele está sendo Impresso Embalado De alguma forma Influenciado Por um sato Que está Em algum grau Depurando Aquele processo kármico Porque A gente não pode Em absoluto Pegar a nossa caixinha kármica E fazer uma cirurgia Nela Ai, essa parte Aradas e tal Mas eu não quero A gente pode Diante do Ônibus chegando Com um monte De coisas Acontecendo ali Tem uma pessoa Que está meditando O outro Que está Fazendo xixi Pela janela Aprender A tipo O que está meditando A gente olhar E falar Quem é esse que está meditando Não precisa ficar Muito de foco nisso Aquele que está Fazendo xixi Pela janela Ei, não faz isso não Para A gente poder Depurar O nosso processo kármico Dessa vida Que está Vindo reencarnar E a sociedade Entender Que ela tem Uma responsabilidade Por como Que aquele karma Vai De alguma forma Ser Purificado Depurado Selecionado Transmutado Para que Ele nasça O mais sátua Possível Dentro daquilo ali E aí Dessa forma Quando a pessoa Nasceu O processo Psicoterapêutico Que a gente chama De psicologia No ocidente Ele vai ser Muito mais fácil De ser Promovido Porque já vai ter Mais sátua No sistema Da pessoa E a pessoa Vai estar desejando Olhar Para o processo Kármico dele Com discernimento E falar O que é sátua Beleza Pode ficar aí Vamos cultivar O que é razo Então Saco A gente vai ter Que fazer esforço Para De alguma forma Purgar isso De dentro do sistema Ok? Muito bem Uma hora e oito De sessão Temos um número Cabalismo Beus a perguntas Namastê